Olha o pessoal aqui, Adriana, aqui na festa do boi, ó Natal e o Grande Norte Olha a festa do boi aqui da nossa região Olha a raça G ali, ó O redacinho do que ele O real tá por aqui, agora eu não sei onde ele tá Eu nem conheço esse homem Ele tá por aqui, o delacinho O delícias da baquinha, nas melhores casas do rango O delícias da baquinha, é o alvo tomado que parece o nome dele Você conhece a máquina tripuladora de tacos A máquina tripuladora de tacos A máquina tripuladora de tacos É a solução pra você, amigo virtualista Na laborentos, você encontra toda a estatura e muito mais Vesita em nosso estante, aqui no parque A vaca da cidade, quantos litros? 20 litros Desde 1929, presta de serviço a todos Conheça a nossa linha, os produtos A festa do boi, viu? Natal A solução pra comer no campo Laborentos Estamos aqui na festa do boi Com promoção especial para este evento Você liga 83 9 8 8 8 32 8 8 5